E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um guia de Eldering pro canal que eu estava mostrando pra vocês como pegar todas as magias e encantamentos lendários que é um troféu necessário para a platina se você puder me dar uma moral, segue meu Instagram novo, é o LepsHunter eu faço lives lá na Twitch, é só procurar por LepsTV, vou deixar as redes sociais na descrição lembrando que esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Eldering que está na descrição e também tem a playlist do nosso detonado, beleza? dados recados então, bora pro vídeo pois bem meus amigos, a primeira magia lendária que você vai pegar fica aqui na região de Liurnia, ok? passou ali então no Engrave, fez toda aquela exploração segui um pouquinho na história vem aqui ó, você tem a margem do lago de Liurnia vai ter um mercador nômade aqui, inclusive se não me engano esse cara aí até vende lampião, não tenho certeza, mas eu acho que é ele que vende o lampião e aí, logo aqui ao lado vai ter esse vento subiu aqui a gente vai ter um cárcere perpétuo eu já derrotei esse cárcere, mas basicamente o que você vai fazer é vir até aqui vencendo o chefe desse cárcere, você vai pegar a seguinte magia vou mostrar aqui pra vocês rapidamente esse de fogo invoca uma bola de fogo feroz que explode e incendeia a área a chama do deus caído, ok? libera uma bola de fogo que pelo que dizem é habitada por um deus derrotado a bola de fogo flutua em direção aos inimigos e explode queimando a área é isso aí meus amigos, agora vamos embora pra próxima próxima magia meus amigos, eu estou aqui ó na Foz das Águas Ferventes já é bem próximo ali da mansão vulcânica e tal tem um vídeo aí no canal que eu vou mostrar o caminho completo pra chegar até na mansão vulcânica, tá? mas vou mostrar aqui basicamente o que vocês vão ter que fazer se você nunca veio até a mansão vulcânica, ok? olha quando você chegou aqui na região de Platô Altus você provavelmente vai estar mais ou menos aqui ó subiu aqui esse caminho aí vem caminhando pela esquerda aí vem seguindo até aqui nesse cantinho vem subindo aqui nessas ruínas aqui vai ter uma catacumba bem ao lado dessa catacumba tem essas pedras, tá vendo? nessas pedras aqui você vai descer a pé mesmo descer aqui embaixo vai ter uma graça pra você descansar e a partir daqui você vai seguindo por baixo ó, esse caminho todinho certo? vem seguindo tudo e aqui do Rio das Águas você vem seguindo por baixo, tá vendo? aí você tem esse caminho que vem pela direita e vem aqui continuando aqui pela esquerda passando aqui por baixo até que você chegue aqui na Foz das Águas Ferventes, ok? chegando aqui na Foz basicamente você vai vai ter essa fortaleza vai passar pela lateral pode ignorar os inimigos de boa vem seguindo vem seguindo aqui você vai passar essa lateral aqui primeira vez que você passar vai ter um arma de magma que é aquele lagartão gigante inclusive o jarro, né? você faz a quest dele e vai estar ali, ó vem ao lado daquela pedra se você quiser conversar com ele também continua seguindo em frente é um caminho meio longo tem um lobo ali só ignora aqui nesse local de repente é uma boa você matar os inimigos que tem aqui se você quiser, tá? que vai ter um um boss ali bem no local onde a gente vai chegar pela primeira vez ok? e aí você vai vem até essa pedra aqui, ó essa pedra maior vai ter uma graça aqui e bem nesse local aqui, ó vai ter o mago é porque ele não tá mais aqui, tá? mas ele vai ter um mago que faz parte da quest da Selen eu já fiz a quest da Selen então ela vai estar aí no canal também completinha pra vocês fazerem mas você vai conversar com o mago que está aqui nesse local pra ganhar uma magia lendária com ele, tá? vou mostrar pra vocês qual que é a magia lendária a magia que vocês vão ganhar com ele é a Bólido Escuro, tá? basicamente quem vai te dar é o Mestre Azur que é um dos mestres da Selen que é uma das feiticeiras mais fodas aqui do Elden Ring, ok? lembrando, tem a quest dela aí também no canal completinha pra vocês fazerem bora pra próxima próximo local, meus amigos vocês vão vir aqui no Porão Arruinado ele fica aqui próximo, né? do local que a gente começou o jogo e tal o cemitério é deriva é só seguir essa estrada aqui, ó na direção do telescópio atravessa a ponte vem pra cá do lado das ruínas do ponto de paragem quando você chegar aqui a Selen vai estar aqui ok? é parte da quest dela também você vai conversar com ela depois que você já conversou com aquele mestre que fica lá naquele local que eu acabei de mostrar tá? conversando com ela aqui conversando com ela aqui você vai aceitar a quest dela ela vai te dar uma chave pra você quebrar um selo e encontrar o outro mestre dela que tá dentro de uma caverna ok? eu vou mostrar pra vocês a localização também faz parte da sidequest da Selen que já está aí no canal também se você fizer você vai encontrar ela bonitinha aqui no decorrer da quest ok? então vamos lá eu vou mostrar o local onde tá o chefe o mestre dela que vai nos dar a outra magia lendária aqui, ó na igreja da praga meus amigos você já vai ter que ter avançado em Kailit né? pra isso passa aqui por Célia abri os portais aqui de Célia acendendo as torres certo? você vai conseguir um caminho pra chegar na igreja dos votos na igreja da praga e aqui na igreja da praga você vai seguindo vai ter uma localização ali aqui tem uma parede falsa bem em frente a essas lápides aqui bem aqui, ó vai ter uma parede falsa bate aqui você vai conseguir abrir ela e aí a gente vai chegar no esconderijo de Célia aí basicamente é seguir até o fundo do poço desse local e abrir a porta que estaria selada não vai estar mais selada basicamente vou colocar aqui no esconderijo de Célia vai seguindo até o fim vou deixar o caminho aí pra vocês até chegar no local onde o mestre dela está preso você vai abrir o selo com a chave que ela te deu e basicamente a magia que ele vai nos dar é a magia chamada Pleiad com a chave de perigante que ela nos deu a gente consegue acessar a área que lacra ele basicamente tem um selo lá vamos descendo seguindo o caminho aqui caiu aqui continua mais uma vez aqui agora a gente continua vindo aqui pra baixo quase quase o cara tá ali o selo tem um mapa protegendo pronto quebramos o selo a gente conversa então com o mestre dela assim como aquele primeiro mestre ele está definhando aqui ele nos dá Pleiades basicamente e agora a gente retorna pra continuar a quest próximo fica aqui em Forte Farote especificamente obviamente quando você está vindo pra cá você vai se deparar com um dragão gigantesco e ele é inofensivo mas ele fica deitado aqui ele tem muito HP recomendo até que você pegue uma arma de repente com sangramento coisa do tipo venha nas costas dele já que tem alguns outros dragões que ficam perto dele de certa forma protegendo mas se você ficar na parte de trás é só ir batendo até que você consiga vencê-lo depois que você vencê-lo um novo encantamento vai ficar disponível na igreja do ritual do dragão tem uma aqui que fica aqui na catedral da comunhão do dragão que fica aqui em Kaelid e tem a outra que fica aqui na igreja da comunhão do dragão que você passa pelo túnel da gruta de passagem do dragão aqui passando por baixo aí você atravessa e vem pra cá ok e aí eu vou deixar aí pra vocês verem que dragão é esse matou ele pra esse encantamento ficar disponível e a gente vem aqui na catedral da comunhão do dragão morre danado morreu morreu dragão coração de dragão vezes 5 um novo poder dracônico está disponível na catedral da comunhão do dragão chegando aqui na catedral basicamente você vai precisar de corações de dragão pra comprar os encantamentos e tudo mais e aí a gente vai pegar este aqui rugido de reiol basicamente ele que vai abrir quando você derrotar aquele dragão que está lá deitado beleza vai pedir 3 corações de dragão espero que você já tenha explorado bem o jogo matado alguns dragões que nessa região tem alguns tem aquele do lago arguel lá no início do jogo também mas com certeza se você explorou você já matou tem um outro dragão aqui de liurnia que ele fica aqui assim tem outro dragão que fica exatamente aqui a gente está essa bandeirinha perto ali da academia de raias lucárias basicamente isso aí vocês vão pegar explorando bom pessoal próximo ponto a gente vai ter que vir aqui para nocron cidade eterna para isso você tem que ter seguido a quest da hany a gente tem aí já no nosso detonado provavelmente já tem um vídeo da quest completa dela aí também mas aqui ao lado do forte rio oeste quando você olha para a esquerda vai ter umas pedras pulverizadas flutuando e tal você procura uma entrada vai seguindo pelo abismo até que você vai conseguir descer tudo e chegar até aqui no subterrâneo da dinócrons da cidade eterna beleza aí explorando aqui você vai chegar nessa fogueira da floresta ancestral que é que eu estou e daqui a gente segue caminho para uma outra região que vai nos levar para as raízes da árvore sacra tá que é onde vai estar a próxima o próximo encantamento aí seguindo aqui lembrando que é uma área que você já vai ter que ter explorado bem no jogo tá tem que ter avançado bem porque vai ter uns inimigos aqui bem puxados nessa área o personagem tem que estar tankando bem já ok chegou aqui dá para continuar de cavalo ainda vai ter mais um vai ter mais uma graça aí aqui o cavalo já não vem aqui o duto de siofra ali vai ter inclusive um cavaleiro do crisol coisa e tal vem seguindo tudo aqui e aqui vai ter dois gárgulas que são bem complicados tá eles colocaram de uma forma bem difícil mesmo enquanto você está matando o primeiro veio o segundo e vai complicar um pouco acho que até para barrar mesmo não facilitar da pessoa conseguir avançar nessa área vai ter que upar bem o personagem aí chegando aqui pessoal depois que você venceu os gárgulas você vai ter o acesso para a próxima região vai ter uma graça também sobe nesse caixão aqui e segue para a próxima área chegamos nos abismos da raiz profundo e aqui a gente vem para a direita vem seguindo cai para cá segue nessa caverna aqui tem formiga para caramba muita formiga mesmo passar correndo e bem aqui pessoal neste corpo caído vocês vão pegar este encantamento aqui deixa eu mostrar para vocês está aqui estrelas prístinas cria uma corrente de estrelas cadentes douradas que atacam a área certo agora vamos para o próximo próximo meus amigos aqui na montanha dos gigantes ok aqui na parte norte você vai vir para penhascos do vale das ruínas perto aqui do castelo do sol certo e aí seguindo aqui você vai ver aquela torre de pedrilhante e aí tem um caminho invisível Miyazaki sacaneando a galera aí e basicamente o que você vai fazer vem no meio certinho tá desse local vem seguindo em um determinado momento começa a prestar atenção aqui ó ó tem até umas manchas aqui porque eu coloquei no online tá você pode colocar no online se você quiser vem aqui assim jogar online volta para o menu principal e entra no jogo tá mas mesmo que não tiver volta aqui um pouquinho ó você vai observar essa fumacinha branca aqui ó não sei se vai dar para ver tá vendo uma fumacinha branca aqui no cantinho da tela então segue essa fumacinha branca ó tá vendo ela meio que aponta o caminho então tem umas manchas de sangue aqui que tá no online mas se não tiver você observa essa fumacinha branca aí é só seguir o caminho dela que tá tranquilo tá eu vou dar uma espada aqui velho selo da até esse cidadão aqui pronto bom chegando chegando pessoal aí é só seguir como em qualquer torre de perilhante tá segue até o topo lá pra você pegar o tesouro beleza elevador aqui pronto pronto chuva de estrelas fundadora essa é a magia lendária bom bom pessoal o próximo local é o altar sul você vai ter que chegar ao final da quest da rani pra você conseguir acessar essa parte toda aqui do mapa que fica em liurnia você olha assim não entende né mas você vai conseguir acessar esse poço fundo do em céu por meio da quest da rani beleza vai ter essa quest aí já no canal também para você fazer ela completinha então depois que você seguiu vem aqui para o altar sul depois que você subiu aqui para essa região vai descendo aqui por essa estradinha toda até aqui e aí vai ter essa torre de perilhante que vai pedir para você encontrar as tartarugas eu eu particularmente odeio esses puzzles acho que é um dos pontos fracos do jogo eles poderiam ter inventado algo mais mais interessante tá mas basicamente é isso mas vamos lá vou mostrar a localização das três tartarugas aí para vocês no vídeo a primeira delas fica bem aqui ao lado da torre tá só tirar aqui uma flecha e dar uma flechada nela ali você pode vir aqui para o cantinho que você vai ver ela vamos para a próxima a segunda tartaruga pessoal venham seguindo esse caminho aqui ó pela direita passando por baixo tá aí sobe aqui vem nesse cantinho aqui ó aí vocês vão ver essa região de baixo aqui ó aí tem até umas tartarugas ali embaixo tá vendo basicamente ela vai estar ali ó é só dar a flechada aqui ó e aí e para próximo então são três aqui é a localização da segunda e a terceira tartaruga meus amigos acreditem se quiser ela vai estar aqui perto do cárcere perpétuo da lâmina eu tinha até deixado um ponto marcado aqui já tá vendo porque tem um vento aqui do nada e olha quem tá lá lembrando que se ela não tiver aparecendo para você conversa com aquele livrinho lá na frente do altar de novo tá entra aqui no vento pula para o lado dela encostou e é isso o selo da torre se abriu com as três tartarugas vamos lá agora pronto lua lua sombria de hany com isso a gente pega feitiços e encantos lendários e conclui aí o nosso troféu beleza então é isso meus amigos eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar sua avaliação um comentário dessa forma o youtube entrega o vídeo para mais pessoas se puder dar uma moralzinha lá no instagram lapshunter olhadinha aí na descrição do vídeo também tá se você quiser apoiar o canal quando for comprar alguma coisa entra pelo link da amazon aqui do canal você vai estar me ajudando demais então no mais é isso vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui valeu e fui Legenda Adriana Zanotto